Música Vanessa Awad, você aqui é uma das idealizadoras deste evento, o que te levou a começar a se empenhar a desenvolver esse projeto? Ah, foi da amizade que eu tenho com a doutora Joyce, ela fez um evento para poder, ela estava grávida, fez um evento para poder ajudar os pacientes que precisavam e depois disso, como eu já tinha passado pelo câncer de mama, que eu ainda estou em tratamento, ela deu ideia, por que não, da gente fazer sempre e estar ajudando tantos pacientes que precisam. A Helena, a Joyce, a gente sente nelas a dedicação, elas fazem realmente de coração isso, não tem interesse nenhum de aparecer, de nada, realmente o foco é sempre ajudar quem necessita. E qual mensagem você deixaria para um familiar que tem passado por um processo de tratamento de câncer? Nunca perder a esperança, que a gente vê por aí que muitas vezes casais se separam por causa da doença, tudo. poderia ser com você, né, em vez de ser com a sua esposa, poderia ser com você, e aí? Você iria querer uma atenção assim também. Então, nada mais justo, nada mais humano do que você realmente querer brigar junto, querer vencer isso junto. Realmente foi um evento super especial, como eu falo, um evento com alma e propósito, que é o que a gente pretende fazer aqui no nosso espaço. E teve um gostinho especial dessa vez, sim, porque foi feito, sempre é feito com muito amor, mas dessa vez por uma causa tão especial, então não tinha como a gente ficar de fora, não tinha como não apoiar. É um prazer muito grande. E, na verdade, esse ano nós fizemos uma campanha muito linda do Outubro Rosa, onde nós conhecemos o projeto Café 1 com Foz. E, em razão de ter conhecido esse projeto tão lindo e nobre, hoje nós viemos aqui colaborar e arrematamos essa peça e contribuímos a esse projeto. E estamos felizes de estar aqui e poder colaborar com o projeto, né, que é muito interessante, muito bonito. E parabéns a eles que estão fazendo essa campanha maravilhosa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu através da minha terceira gestação. Quando eu vi que eu estava com Covid e a Vanessa, uma paciente que foi portadora de câncer de mama, e ela chegou na minha casa pra me visitar. E a única pessoa que tinha na minha casa era a minha mãe me ajudando, porque eu estava grávida, com Covid e ainda com criança pequena em casa, e minha mãe toda paramentada, e eu me deparo com ela, com uma paciente com deficiência imunológica baixa. E eu não acreditava o tanto que eu era importante pra ela naquele momento. Ela me levou flores pra que eu ficasse bem. Então ela marcou muito na minha vida. E depois que eu melhorei, eu passei a gestação, passei o Covid, aí nós se juntamos e eu fiz uma pergunta pra ela. O que a gente poderia somar pros pacientes oncológicos, né? Aí surgiu a Helena, que tá sempre, tá por dentro, porque ela ajuda tantas pessoas. Aí a gente decidiu que a gente poderia fazer mais pra essas pessoas. Então, existe várias pessoas que fazem esses eventos, né? Não como esse, cada um diferente, mas sempre todos especiais. Porque a ideia é estar revertendo para os pacientes. E sempre o ano inteiro tem alguma coisa ou outra para estar revertendo para eles. Agradeço, né, a todos os voluntários. Nunca eles esquecem dos pacientes. Realmente é um prazer e uma satisfação muito grande a gente estar participando do terceiro chá beneficente, né, da Ocofos. Porque realmente a nossa área da odontologia tem muito a ver com os pacientes que fazem tratamentos oncológicos. Porque aqueles pacientes que precisam realmente fazer as quimioterapias são medicamentos muito fortes que destroem a flora bucal. Provocando bastante bolhas, ficam bastante debilitados, dificultando a alimentação. E a gente consegue, na nossa área de atuação, entrar com alguns procedimentos para melhorar essa parte bucal. Fazendo assim com que eles consigam se alimentar melhor, tenham uma qualidade de vida melhor. Esse tratamento, quando é feito um tratamento à base de quimioterapia ou radioterapia, a imunidade do paciente já está bastante baixa. Então, alguns sintomas, como herpes, como erosões na boca, eles aparecem com mais facilidade. E isso acaba expondo o paciente a dor e debilita ainda mais ele no dia a dia, em questão de alimentação e tudo mais. Então, o acompanhamento, quando você está fazendo um tratamento com esse tipo de doença, ele deve ser acompanhado por um odontólogo para que ele possa ajudar esse paciente também a passar por esse tratamento de uma forma um pouco mais tranquila. Bom, eu venho trabalhando já com pessoas que têm ou que passaram pelo câncer e dessa forma eu conheci o trabalho incrível da Helena, o Café Onco Foss, conheci a Vanessa Wad, a doutora Joyce, conheci o trabalho incrível com o chá e eu decidi colaborar aqui com elas, participar, deixar minha mão de obra aqui. Além de vir prestigiar o evento, também vim colaborar, apoiar, ajudar na organização, na arrecadação de brindes. E é um prazer estar aqui. Existem várias pessoas que fazem esses eventos, não como esse, cada um diferente, mas sempre todos especiais, porque a ideia é estar revertendo para os pacientes. E sempre o ano inteiro tem alguma coisa ou outra para estar revertendo para eles. Agradeço, né, todos os voluntários, nunca eles esquecem dos pacientes. Nós temos o escritório de advocacia e nós vimos aqui na cidade uma carência muito grande em profissionais que pudessem atender as demandas desses pacientes. Porque, infelizmente, muitos tratamentos que esses pacientes têm direito, eles são negados, ou pelo plano de saúde ou pelo SUS. Então, nós começamos a atuar e aí, pelo engajamento da Helena e das meninas, nós acabamos nos tornando parceiras. Então, sempre que elas promovem algum evento, a gente faz questão de estar presente, porque a gente sabe a importância dessa causa e todas as dificuldades que esses pacientes passam. É uma causa muito nobre, muito bonita, né? A oncofosa, a gente já participa há muitos anos e cada vez mais a gente tem deixado mais forte essa parceria que é para estar fazendo parte dessa causa nobre. E o que a Paraná Decora hoje tem de mais interessante em seus produtos? Hoje nós trabalhamos com toda a linha de imóveis soltos de decoração, então, mobiliamos casas maravilhosas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho